Muito bom dia! Hoje é domingo e o Autoplay está no ar! E vamos falar sobre os cuidados com a bateria do seu carro. Testamos o Peugeot Partner Rapid, que pode ser uma boa opção para a sua empresa. E o Autoplay de hoje começa diretamente do Circuito Internacional Paladino. Salve, salve pessoal! Finalmente eu resolvi apresentar meu carro, só que ele está de uma forma bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aí pelas ruas. Afinal, isso aqui é um Ford Focus na versão Titânio com motor 2.0, o famoso Duratec Direct Flex de quase 200 cavalos. Mas ele está bem diferentão, né? Bom, eu resolvi customizar e transformar quase em um ST. Aqui a gente tem peça tanto do ST quanto do RS, faz menção até o Focus RS. E além do ST Line, afinal, essa dianteira é toda dele. Mas o destaque é essa cor, Tangerine Screen, que é a cor original do Focus ST MK3,5. Mas, ó, hoje eu vou falar a opinião de dono, que é esse carro de pontos negativos e positivos e, claro, todas as customizações que eu fiz sobre ele. E, ó, de dianteira, o que a gente tem aqui no Ford Focus? Essa versão Titânio não é a Plus, então a gente tem farol alógeno, mas já tem um filetezinho aqui de DRL em LED. Isso é uma dica, tá? Tem gente que prefere o farol de Xenon, que esse carro vem aqui para o de série, mas na versão Titânio Plus. Mas lembre-se que na hora de fazer o seguro, provavelmente vai aumentar ainda mais a franquia, já que é um farol bem mais salgado. Aqui de dianteira eu customizei colocando toda a frente do ST Line, mas com a grade em menção ao ST. Então aqui a gente tem uma colmeia em Black Piano, tem a colmeia aqui também no farol de Neblina e aqui na parte de baixo, ó, essa parte que se chama um Front Leap, mais ou menos. E no farol também ele era todo cromado, mas a gente fez um escurecimento, né? Mas na verdade abriu o farol e pintou praticamente todo de preto. Com isso esse farol se assemelha muito ao Focus ST 1, que é o pacote de opcional de entrada do Focus ST lá na Europa. Vamos ver o que ele tem lá na traseira. A gente tem três peças fundamentais para essa customização, onde eu transformei a versão Titânio em um ST, pelo menos de estética. O aerofólio do ST, tá? É um modelo totalmente original, feito em plástico ABS, ou seja, toda a resistência, ela é oferecida. O brake light, que antes vinha no aerofólio final, bem mais rebaixado, ele veio transferido para cá. Além disso, essa peça aqui em altas velocidades, por exemplo, 180 km por hora, ela vai gerar sim alguns quilinhos de downforce. Além disso, eu troquei a antena por essa aqui Shark e o teto em PPF preto, fazendo menção a uma versão que muita gente não conhece, mas é que é o Focus Sport, que só existe na Europa. Além disso, aqui embaixo, claro que eu coloquei o Bad ST, a lanterna continua original e na versão Titânio, Titânio Plus, o Focus tem a lanterna com esse filetezinho aqui em LED, mas o resto dela é halógena. Além disso, a placa já tem iluminação em LED e aqui na parte de baixo, ó, cerejinha do bolo, é onde a gente tem esse extrator ou difusor de saída de ar. Então ele tem esses quatro frisos e, claro, a saída dupla de escape. Isso aqui faz uma menção muito grande ao Focus RS, que é a versão mais extrema desse carro. E, ó, aqui embaixo do capô a gente tem o tradicional e muito bem falado motor 2.0 Duratec Direct Flex da Ford. Esse motor aqui praticamente não tem histórico nenhum de problema, pelo menos não que eu saiba. Aqui ele gera originalmente no etanol, lembrando que ele é flex, 178 cavalos e 22.5 kgfm de torque. Porém, aqui temos dois detalhes. Primeiro, que eu coloquei um intake que muita gente não consegue ver quando está olhando aqui de cima, mas quem está vendo lá de frente consegue ver logo essa borda laranja por trás da grade. Isso aqui joga totalmente o fluxo de ar direto no filtro de ar, que por enquanto ainda está original, mas eu vou colocar o filtro cônico, que aí dá um fluxo de ar melhor ainda e um respiro muito melhor para o motor. E aqui na parte traseira do motor a gente tem um detalhe que muita gente não se atenta e não vê. Mas além da saída dupla de escape, ele também tem um coletor 4x1 em aço carbono revestido com titânio, que aumenta mais ainda esse fôlego do carro. Bom, se o original são 178 cavalos, aqui são mais de 190 e aumenta mais ou menos ali 1,5 kgfm de torque. E se eu estou falando de potência, se eu estou falando de força, vamos dar uma volta com esse carro na pista. E é isso aí pessoal, agora a bordo aqui do Ford Focus na pista. Um carro que me agrada muito, tanto no dia a dia quanto quando eu preciso fazer uma viagem ou uma situação dessa aqui. Já que querendo ou não, a gente tem um câmbio de dupla embreagem atrelado a esse motor. Um câmbio muito mal falado pela internet. E eu vou dizer, 90% de quem fala mal do power shift, nunca teve um. Porque além de ser um câmbio excelente de dirigibilidade, a gente tem 6 velocidades, um câmbio de relação excelente de troca praticamente instantânea. No caso do Ford Focus, ele ainda tem um pedal shift, coloquei até um extensor aqui para ajudar nisso. E ó, pisei, toquei, trocou a marcha. Lembrando que é um câmbio de acionamento mecânico, ao contrário do DSG, que tem acionamento eletrônico. Então, é normal ele ter um pouco de delay a mais em relação ao Volkswagen Golf, por exemplo. Mas tem remap que conserta isso. E o que é que esse carro pega nesse câmbio que o pessoal fala tão mal? O alto custo de manutenção, de fato, para você fazer todo o reparo do câmbio, vai custar aí mais ou menos de 10 a 12 mil reais. Mas, em raríssimos casos, precisa do reparo total. Porque aqui a gente tem praticamente 6 peças principais, primordiais para o funcionamento desse câmbio. Que é a embreagem, o kit de embreagem, vai custar em torno dos 2 aos 3 mil reais. O módulo que vai operar todo o sistema, vai custar de 2 a 3 mil reais, porém está um pouco escasso no mercado. Além disso, ainda tem o atuador mecânico, que são dois, marcha pá e marcha ímpar. E o atuador eletrônico, que controla o mecânico para marcha pá e para marcha ímpar. Então, todo esse conjunto, junto com mão de obra, vai dar mais ou menos aí a faixa de 10 a 12 mil reais para um reparo. Mas é muito difícil acontecer de fazer tudo isso. Geralmente, embreagem desgasta, coisa normal de todo carro. Troca a embreagem, lubrifica o atuador mecânico e volta a funcionar normalmente. Sim, em alguns casos, até 2015, ele tem um índice maior de problema. Mas, de 2016 para frente, a Ford meio que recalibrou todo o sistema. Trocou o material que era composto da embreagem. E aí a durabilidade aumentou mais ainda. Bom, e falando sobre o carro, né? Falei sobre câmbio, falei sobre motor. É um carro que me agrada bastante. No dia a dia, eu consigo um consumo para um 2.0 muito bom. Aqui a gente tem médias excelentes de, por exemplo, com gasolina, fazer até 15 km por litro na estrada. O motor na cidade vai ficar ali na faixa de 8 a 9 km por litro. Bruno, essas alterações que você fez de motor, mudou alguma coisa? Não. O que muda é o jeito de você dirigir. É difícil você ter um intake que vai te dar um ruído muito bom em altas rotações e um fôlego muito maior. Ter um coletor em uma saída dupla e não ficar acelerando. Você vai ficar acelerando. É impossível isso não acontecer. Você vai ficar reduzindo marcha, vai ficar trocando de marcha. Isso vai sim acarretar no consumo de combustível maior. Mas, você estando ciente dos discos, isso é o que importa. E bom, falando de suspensão, é um carro que nasceu para ser excelente. Porque ele nasceu com suspensão independente nas quatro rodas. A gente tem um sistema de suspensão lá atrás, Multilink. E na dianteira, McPherson. Ou seja, é um carro que vai estar a todo momento trabalhando essa suspensão, deixando todo mundo muito confortável. Mas que acaba por ter essa pegada mais baixinha do Focus, uma pegada de hatch médio, mais esportivado. Ele é mais duro. Então, se você rodar na cidade com muito buraco, vai sentir, vai raspar muito a parte de baixo desse carro. Fora isso, é um carro muito tranquilo, principalmente de manter. Para vocês terem ideia, um carro desse até os 60 mil km ondados, é previsto que você não faça basicamente nada a não ser trocar velas. Porque o câmbio, em tese, é para durar os 240 mil km. A Ford também garante que o motor dure isso, pelo menos. Não é que 240 mil vai trocar tudo. Não. Esse motor é operado por corrente, ou seja, realmente é um carro muito bem construído. É uma plataforma que foi feita em sinergia com a Volvo. Então, a gente tem um carro muito seguro. É pesado, as portas parecem ser blindadas, mas ele traz uma segurança gigante. É um carro que tem uma tecnologia muito boa. Aqui a gente tem, por exemplo, a Cinty 3 com espelhamento a partir do ano 2017, que é o meu caso. Então, ele espelha Android, espelha Apple. Além disso, já vem com ar-condicionado Dual Zone, teto solar elétrico, por exemplo. São itens de série que vão cativando. Além disso, a segurança da Ford é boa, como sempre foi. Então, aqui a gente, além de ter a segurança passiva de seis airbags, ele vem com os tradicionais controles de tração e estabilidade, mas tem também um sistema SOS. Como é que funciona? Em caso de colisão, se o seu celular estiver conectado no Bluetooth, ele já liga para o SAMU, ativa a localização e manda a ambulância direto para o local do acidente. Pois é, é realmente algo que a Ford fez nesse carro e continuou fazendo no MK4 e poucos concorrentes, como o Volkswagen Golf, Chevrolet Cruze, até a Fiat com o Bravo, nunca conseguiu fazer. Mas, ó, acho que ficou claro para todo mundo o quanto é bom ter um Fox, tem seus prós e contras, como todo carro, e que essa customização que eu fiz foi basicamente para ser um barra um, então, hoje, atualmente, é um carro único do Brasil, nessa cor, nesse naipe de customização toda, e me agrada muito a condução desse carro. Para mostrar a vocês que é tão boa, assim como eu estou falando, vamos acelerar, né? E, ó, muita gente me perguntou, Bruno, de tantas cores, até do tradicional, o cinza nardo, que veio da Audi, mas hoje está em praticamente todas as marcas, por que você desenvolveu de amarelo? É uma cor exclusiva e, ao mesmo tempo, é uma cor que chama atenção, né? Afinal, é um carro 1 barra 1. Todo mundo presta atenção no carro, porque só tem ele. Mas, ó, eu escolhi primordialmente essa cor para fazer referência ao Focus ST original, já que ela tem justamente esse tom. Mas, além de fazer referência ao Focus ST na cor Tangerine Screen, o que eu quis também é fazer referência a um carro que eu amo. Eu não gosto, não. Eu amo aquele carro. Para mim, tem carros melhores, sim. Mas, para mim, é o melhor do mundo para mim. É o Ford Mustang na cor laranja dele. É um carro sensacional com um V8 e que tem um tom bem parecido com essa cor que eu adesivei o carro. Essa cor, inclusive, ela foi escolhida entre os meus amigos também. Foi uma cor que todo mundo gostou bastante e que eu consegui. Uma parceria muito boa com o pessoal da Baiká e da Imprimax que cedeu esse adesivo. Um adesivo que tem uma garantia aí de mais de 5 anos, alta durabilidade e que tem um brilho e um toque bem legal. Mas, quem deu o capricho mesmo, lógico que foi a Baiká, uma aplicação que ficou fora do normal. Eu conheço pessoas no meu ciclo de amizade que nunca adesivariam um carro. Mas, depois de ver o meu, quis adesivar. Por conta desse capricho que a gente vê aqui pelos cantos da porta, que o carro continua na mesma cor de fora. Geralmente, quando a gente vê um carro adesivado, por dentro da porta ele é a cor original. No caso do meu Focus, não. A única parte desse carro que ainda é prata é no cofre do motor e na parte de dentro do porta-malas. Fora isso, ele é amarelo e ninguém vai perceber. O meu veredito é que é um excelente carro para ter, principalmente se você quiser customizar. Mas, temos algumas dicas, já que o seguro dos Ford ultimamente está um pouco mais alto sim, por conta da saída da fábrica. Mas, de peça, não sofre não, viu? E, ó, a customização, acredito eu que tenha sido de muito bom gosto e que serve de inspiração para muita gente. Afinal, pelo menos hoje que eu saiba, MK3,5, esse é o único nessa cor que faz referência ao autêntico ST. A gente tem detalhes de ST, de ST Line, RS e até do Sport nesse carro. E digo mais, com esse motor 2.0 aqui, muita gente fica desavisada com esse carro na estrada. E aí, meus amigos, não é sempre que a gente encontra um estacionamento coberto para guardar o nosso carro, deixar ele lá todo protegido. Muitas vezes, a gente tem que deixar ele assim, ó, exposto ao ar livre, nesse solzinho de 35 graus, pelo menos aqui no Nordeste. Mas, eu tenho a sorte, tenho esse privilégio de usar Orange Black no meu carro, nas películas aqui, nos vidros, que vai ajudar a manter a temperatura interna mais reduzida se comparado a um carro que está sem película. Só para efeito de comparação, um carro com cor escura pode ter o seu interior 9 graus mais quente do que o interior de um carro com cor clara em um dia de calor. Mas, como eu disse, eu uso Orange Black. Essa película, além de ter um efeito ST, que deixa o carro realmente muito mais bonito, ele protege o interior aqui, garantindo mais conforto térmico para você. Além disso, também ajuda a reduzir o consumo de combustível. Mas, como assim uma película que ajuda a reduzir o consumo de combustível? Ele vai exigir menos do ar-condicionado. Porque a gente sabe que o uso do ar-condicionado pode aumentar até 10% o consumo de combustível do seu carro. Além disso, também protege as partes plásticas do carro, evitando desgaste prematuro. Além de todo esse conforto e estética, também tem a questão da saúde. Tem 10 vezes mais proteção contra o calor e proteção acima dos 99% contra os raios UVA e UVB, que são os causadores do câncer de pele. Inclusive, uma película certificada pela Skin Cancer Foodation. Então, quando for colocar a película no seu carro, exija a melhor. Exija Origin, disponível nas melhores equipadoras da região. Chegamos na Jampa Motos, aqui na Josefa Taveira, para conversar com a Cléo. Porque, gente, condições especiais para você colocar a sua moto na garagem, né Cléo? Exatamente. Conta para mim. Crosser, Fluor e FZ15. Exatamente. Com condições especiais. Isso. Black Friday, corre para casa. Eu tenho uma Crosser 150 cilindradas. Temos financiamento zero, tá? 100% financiada. Emplacamento grátis. Poucas unidades. Não é o mês todo, são poucas unidades na Black. Então, entrada zero. Isso. E financiado, 100%. 100%. Então, posso levar essa máquina para casa. Exatamente. A Crosser 150. Financiada 100% pelo pé, como a gente diz, né? Exatamente. A ABS, tá? Ela tem 3 anos de garantia. Ela tem revisão preço fixo. Olha aí que maravilha. E os outros modelos? Conta o que a gente tem aí. Tenho também a FZ15, que é a Faze 150 cilindradas. ABS. Também financiamento 100%. E emplacamento grátis. Poucas unidades também. E na Flua? A Flua tem um taxa zero, hein? 12 vezes. ABS, 125 cilindradas. E também está com emplacamento grátis. Olha aí, aproveita. Pertinho de você sempre tem uma Jampa Motos. A gente tem Guarabira, não é verdade? Isso. Guarabira, Santa Rita, Campina Grande e no centro, aqui pertinho da gente. Então, em qualquer lugar pertinho de você, você vai encontrar uma Jampa Motos. Jampa Motos. A sua concessionária Amarra, aqui na Paraíba. Hora de falar de acessório para o seu carro. Hoje, vamos falar dos tapetes, que ajudam, melhoram na vigibilidade do seu veículo, ajudando o motorista no dia a dia. Além de que, também, é super importante na aderência dos pezinhos ali, na hora que os pés vão trocar de pedal aí na hora de dirigir, não é, Paulo? Isso. Está na promoção? Tem oferta? Isso mesmo. Só essa semana. Promoção no tapete. Você só encontra aqui na Aurea Autopeças. Modelo nacional importado. Vem cá garantir o teu tapete com preço promocional. Olha aí, já sabem, né? Não só o tapete, mas tem outros itens também com preços especiais. Então, passa aqui na Aurea Autopeças. Já garante o tapete e outros acessórios, né, Paulo? E, ó, detalhe, viu? Alguns serviços gratuitos também. Então, já sabem. Pensou em peças? Aurea Autopeças. Se você olhar rápido, pode até pensar que é um Fiat Fiorino, mas não é não, viu? Esse aqui é o Peugeot Partner, o veículo utilitário comercial da marca francesa aqui no Brasil. Além de estar presente na Fiat e na Peugeot, ele também está presente no portfólio da RAM. Isso mesmo, pode acreditar. Hoje vamos testar aqui e mostrar para vocês tudo sobre o Peugeot Partner. Será que é uma boa opção para a sua empresa? Vamos falar agora sobre o que realmente interessa, que é a capacidade de carga do Peugeot Partner. São 650 quilos ou 3.300 litros. Estamos falando aqui de uma capacidade de carga que é igual a da estrada com cabine dupla. Ou seja, muito espaço aqui para você levar todas as suas ferramentas, encomendas e tudo mais, todos os seus pedidos, os seus clientes, para ajudar muito no dia a dia da sua empresa. Agora, as diferenças entre você ter um furgão ou uma picape compacta. Aqui nós temos a mesma capacidade de carga, os 650 quilos. Porém, nós temos uma maior área aqui para você utilizar, ou seja, os 3.300 litros de capacidade volumétrica. Beleza que na picape você tem ali a capota marítima e tal, mas vai reduzir ali a sua capacidade. Se você precisar transportar objetos maiores, ou seja, você não vai poder cobrir com a capota marítima, então vai ficar tudo exposto. Além disso, aqui você pode proteger, além de chuva e também a questão de segurança, pode fechar tudo aqui e transportar tudo que você precisa. Além disso, você também pode refrigerar esse ambiente aqui, dependendo do seu tipo de negócio. É uma boa opção para a sua empresa, sim, ter um furgão. E agora nós vamos dirigir e conhecer mais novidades do Peugeot Partner. E você sabe que aqui nós falamos sobre todos os tipos de carro e hoje chegou a vez de testarmos o Peugeot Partner, que é um veículo utilitário comercial da Peugeot aqui no Brasil. Bom, vamos falar sobre a motorização. Ele tem um motor flex 1.4 aspirado com até 84 cavalos com gasolina e 85 cavalos com etanol. O torque é de 12.2 kgfm com etanol e 11.8 kgfm com gasolina. Associado aqui a um câmbio manual de 5 velocidades. Esse mesmo motor está presente no Fiorino e também no modelo comercial da Ram, como falamos no início da matéria. Não tem nenhuma alteração mecânica aqui. Mas vale lembrar que o antigo Partner tinha algumas diferenças, como o motor 1.6 e até mesmo 800 kgfm de capacidade de carga. Nós estamos falando aqui do motor 1.4 da Fiat, que é um motor realmente muito confiável no mercado. Já está presente no Fiorino há muito tempo, também equipou por muito tempo a Fiat Strada e agora chega aqui no Peugeot Partner. Esse modelo já vem com controle de estabilidade e tração, assistente de parte de rampa, repetidor de seta, tem calotas que o Fiorino não tem. Essa aqui também já tem preparação para o som, alerta de frenagem de emergência, iluminação do compartimento de carga e também os faróis de neblina tem a função DRL, que o Fiorino não tem. Mas nós estamos falando aqui de um veículo de trabalho, ele precisa ser versátil e econômico, né? Então vamos falar também sobre o consumo de combustível. O consumo com gasolina na cidade de 11.7, já na estrada, o consumo de 12.4. Com etanol o consumo fica em 8,1 km por litro e na estrada 8,3. Bom, desempenho aqui é um carro que a gente vai usar para fazer um 0 a 100, muito menos, atingir a velocidade máxima dele, porque eles estão falando de um veículo de trabalho. Mas é interessante saber esses dados também, né? A velocidade máxima de 160 km por hora, ele acelera de 0 a 100 km em 13.7 segundos. Bom, o Peugeot Partner não deixa de ser um carro de trabalho, então por isso que ele é mais robusto, tem um acabamento menos refinado do que outros veículos da marca. Mas temos aqui uma experiência bem interessante, vários porta-objetos, o banco aqui é realmente bem confortável, direção hidráulica, né? Que facilita o dia a dia, as manobras também, né? O banco do motorista tem ajuste também de altura para você encontrar a melhor posição para você dirigir, mas acho que ficou devendo também um ajuste aqui do volante. E poderia já vir de série também, já com rádio, pelo menos com rádio Bluetooth, né? Claro, é um veículo de trabalho, mas a gente também tem que dar condições para os nossos funcionários, para as pessoas que nos apoiam, nos nossos pequenos negócios, de ter também algum conforto, ter ali um rádiozinho para ele escutar na música, tornando o seu dia um pouco mais agradável. A visibilidade traseira aqui fica, claro, um pouco mais comprometida, não tem o retrovisor central, só tem os dois retrovisores laterais, então um sensor de estacionamento ou até mesmo uma câmera de ré seria muito bem-vinda. Mas para ter essa câmera de ré, eu ia ter que ter aqui a central multimídia, o que encareceria o valor deste carro. A gente sabe, claro, como é um veículo de trabalho, ele tem que ter um custo de aquisição e também um custo de manutenção mais reduzido. A formação da Stellantis fez muito bem para a Peugeot, não é apenas um segmento de carro de entrada, como o Peugeot 208, que ganhou um motor 1.0 aspirado e também um motor 1.0 turbo, ambos que também estão lá nos produtos da Fiat. Ele também fez muito bem para o Part, para um veículo comercial. O Part traz agora a confiabilidade mecânica e a versatilidade do Fiat Fiorino para o portfólio da marca francesa. Vale lembrar que Fiat e Peugeot fazem parte do mesmo grupo, que é o grupo Stellantis. Agora quero saber a sua opinião. Qual desses dois veículos você teria na sua garagem? O Fiat Fiorino ou o Peugeot Part? Agora a decisão está com você. Por enquanto, eu vou fazer as minhas entregas, que eu tenho muitos pedidos aqui. E você vai ficando aí com o AutoPlay. Não esquece de se inscrever no nosso canal também, viu? Valeu, fique na paz! Chegamos aí o Sedan Jeep para falar de novidade, de oferta de coisa boa. Pô, não! Ótima, né, Danilo? Jeep Week chegando, o que é que a gente pode esperar aí dessa semana incrível? Isso mesmo, Lidiane. Pessoal do AutoPlay, Mário Sérgio, um grande abraço. Realmente, aqui na Jeep sempre super ofertas e, obviamente, agora na Black Friday. Edições mais que especiais. Claro, não podemos ficar para trás e vamos fazer uma Black Week. Vai ser uma super Black Week da Jeep, tá? Aqui na Neu Sedan, a partir da terça-feira, a gente já vai estar com as super ofertas sendo divulgadas em todas as redes sociais, com vocês também lá no programa, rede social do AutoPlay. Então, a gente vai divulgar porque vai ser realmente, assim, algo fenomenal. Você aproveitar essa oportunidade fantástica de colocar seu Jeep na garagem, tá? Com todos os modelos Jeep? Com todos os modelos. Temos vários veículos à pronta entrega. Já posso adiantar que temos super valorização do seu usado, sendo Jeep ou de outras marcas também. É uma coisa inédita. Desde o início desse mês, a Jeep está colocando um bônus aí de trading para veículos de todas as marcas. Então, você, cliente que tem um carro de outra marca e vai entrar na Jeep, sonha em entrar realmente aqui na marca de SUV mais desejada do mercado. Traga seu carro porque a gente vai fazer uma super avaliação e a gente vai conseguir pagar um preço muito interessante para você conseguir sair com o seu Jeep zero quilômetro. Já a oportunidade de você trazer o seu carro, que já está pedindo um Jeep aí na garagem, né? Certo. E o cliente que chegar aqui, depois eu vou mostrar as imagens, vai encontrar uma fachada nova. Inclusive, belíssima, viu? Muito obrigado. Ficou realmente muito linda, assim, já no padrão novo. Porque, assim, né? Empresa que quer entregar bem, que tem um bom resultado aqui na cidade, quer entregar o melhor. Então, já fizemos essa reforma. Então, a loja está de cara nova, né? Para receber os clientes. Então, estamos aqui nesse endereço que você vai ver a fachada é Jeep e Ram. Lembrando, né? Que temos aqui as super picapes Ram. Todo o line-up está aqui para você conhecer, você andar, o lançamento da Rampage, que é um sucesso de venda. Ela está rodando muito aí na cidade. Então, venha conhecer o carro, venha andar nessa super máquina, tá? E, também, obviamente, nos Jeeps, né? Estão todos aqui com super promoções, como a gente falou da Black Week. Aqui na época está as pessoas 3397. Também temos a nossa loja, que fica ali na Estrada Cabedelo, em frente ao antigo Big Bom Preço. Tem toda a linha Jeep e também nosso carro Formaí, que é o nosso Pompass híbrido. Está lá com o André e toda a equipe para fazer um super atendimento também para você. Porque já sabe que... Jeep e Ram é a luz do Sedar. Tudo que vai dar problema no carro, ele vai dar sinais anteriormente. Então, o primeiro passo é você estar sempre atento aos sinais que o carro vai te dar. E bateria da mesma forma, né? Como isso? Queda de energia interna, você vê ineficiência na luz do painel, dificuldade para o carro pegar. Às vezes é só uma pequena dificuldade e você não dá aquela atenção, vai protelando e faz com que você acabe ficando na mão com a bateria, porque quando vê, você está no prego. Existem alguns testes que o consumidor pode fazer, outros só levando a um profissional. Você vê que essa bateria aqui, ela tem as sinalizações de carregada, descarregada e sobrecarregada, né? Tem a data informativa aqui, então para você ter uma referência, isso é uma referência bacana, que é a data. E aqui o olho mágico que informa um sinal que não é muitas vezes seguro. Tendo em vista que a gente tem dentro da loja mesmo, nesse carro aqui, uma bateria funcionando, mas ela sinaliza como descarregada. Então não é uma referência muito bacana. É melhor procurar realmente um profissional, que isso não custa nada, faz um teste e aí você já resolve um futuro problema, digamos assim. Bom, a gente sabe que cada carro tem características diferentes. Isso funciona também para a bateria? Cada carro tem sua bateria própria, um tipo de bateria específica? Sim. Como esse carro aqui, ele leva um tipo de bateria com caixa e tamanho diferente e tem que ser até respeitado porque ele tem uma inclinação onde você pode perder a bateria por essa inclinação da caixa de bateria. Como aquele, por exemplo, que é um carro com start-stop, que a gente tem uma bateria que tem que ser mais eficiente, mais forte para atender o sistema de start-stop do carro. Olha aí, então, já sabem, né? O segredo que a gente sempre bate por aqui é a manutenção. A manutenção preventiva. Não esperar chegar o problema porque aí o probleminha vai virar um problemão. Converse com um profissional de confiança. Converse. Faça ser ouvido. O que é muito importante é você falar o que você sente porque não tem pessoa melhor para conhecer seu carro do que você mesmo. Olha aí, fica mais uma dica para você. Obrigada e até a próxima. De nada, até a próxima. E a Black Friday está chegando, mas já tem desconto especial aqui na Paternidade. Tudo bom, Anny? Tudo jóia, Mário. Pois é, estamos no mês da Black e já vamos antecipar algumas ofertas, viu? Pois é, boa. Olha só, uma oferta especial para você que está procurando o melhor custo-benefício no segmento de SUVs, o Creta Action. Exatamente. Se você achava que estava boa, agora está melhor ainda. De R$ 117 mil por R$ 103,990. Olha só que preço bom. Mês passado nós anunciamos aqui por R$ 110,990. Exatamente. E com bônus aí da Black, R$ 103,990, a grande oportunidade de colocar o SUV na sua garagem. Agora, é pedido de crédito, né? Não, varejo, pessoa física, qualquer pessoa compra. Show de bola, oferta especial para você. Agora, se você está procurando um SUV com motor turbo, um design moderno e um amplo espaço interno, tem aqui na Paternidade também. Sim, estamos com Creta Limited de R$ 146,390 por R$ 134,990. Festival de Creta, viu? É isso aí. De oferta esse de Creta. E agora, confira uma novidade aqui da Paternidade. A Hyundai tem uma novidade para você. Agora, nós temos um departamento de vendas direta. Esse departamento de vendas direta atende você público PCD, taxistas, CNPJ e produtor rural, desde o HB20 mecânico até o nosso Creta Ultimate 2.0, com descontos que chega até 11%. Vem aqui na Hyundai, não perca essa oportunidade. E se o seu objetivo é um SUV, você está convidado a fazer um test drive. Você vai se surpreender. Visite a Pater Hyundai e venha conhecer o nosso setor de venda direta. Então você, cliente PCD, CNPJ, produtor rural ou taxista, pode visitar a Pater Hyundai que sai daqui com o seu Hyundai zero quilômetro, com condições que você só encontra aqui. Sim, não esqueça. A HB20 Creta é só aqui na Pater Hyundai. Chegamos na Fiori Fiat para falar do compacto mais amado da Fiat, né, Eduarda? Vamos falar do Mobi que está aí com o novo plano, oportunidade inclusive. Acesse Fiat novo plano de compra para você colocar o Mobi zero quilômetro na sua garagem. Se é condição que você queria, agora nós temos aqui na Fiori Fiat. Conta para a gente que condição é essa. Estamos com aquele super preço. Mobi a partir de R$ 63.990. Então é a hora de você colocar o seu novo zero quilômetro na garagem com a equipe aqui da Fiori Fiat. É só chegar e fazer o test drive. Me liga, tem para a pronta entrega? Pronta entrega em várias cores, disponível aqui com a gente. Então vem para cá que a gente vai fazer a melhor condição do mercado para você adquirir o seu carro. Eu adoro quando ela desista, a gente vai fazer a melhor condição para você. Então já sabem, né, vem aqui, confere direitinho, de pertinho. Tenho certeza que você vai colocar esse compacto mais amado do Brasil. Ah, detalhe, deixa eu passar o endereço. Passa aí, Eduarda. Estamos localizados na rua Aviador Mário Vieira de Mello, 1500, aqui no Conjunto João Agrippino. Já sabem, né, Fiat é onde? Na Fiori. O Autoplayer de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Tem um domingo abençoado ao lado da sua família. Fique na paz e até domingo que vem. Tchau! Autoplay, oferecimento Jampa Motos. A sua concessionária Yamaha na Paraíba. HB20 Creta Enapatel Hyundai João Pessoa. 40-20-17-17. Origin Películas Térmicas. Proteção contra raios UV. E 10 vezes mais proteção contra o calor. Nova Fiori Fiat João Pessoa. Líder em vendas Fiat no Brasil. A loja mais completa da cidade. Pensou em peças? Pensou em Auri Autopeças? Realize o sonho do seu Jeep novo. Jeep é na New Sedan. Abertura